Música Após uma reunião que eu estive em Goiânia, junto com o doutor André Ganga, que é o nosso delegado geral do estado de Goiás, estava presente também o doutor Renato, a doutora Simeli, que é uma delegada também da Causa Animal de Goiânia. Eu levei a ele a necessidade dessa implantação de uma unidade aqui em Anápolis, da delegacia. E foi muito bem recebida a ideia, ele concordou realmente que tem essa necessidade, é uma pessoa que é sensível à Causa Animal, que isso é muito importante de vermos também no delegado, na polícia. E ele, após essa conversa, falou, olha Celiane, vereadora, nós temos sim esse intuito de implementar essa unidade especializada dentro de Anápolis. E também estive aqui conversando com o nosso delegado geral, que é o doutor Fábio, né, Vilela, outro delegado também que é muito sensível à Causa e sabe da importância, inclusive na delegacia dele tem vários animais, e a Secretaria também de Segurança Pública de Goiânia também tem vários animais, eles cuidam. Então você vê a diferença quando essas pessoas também amam a Causa. E Anápolis, infelizmente, é uma cidade que tem tido casos alarmantes, alarmantes de maus tratos. E além de tudo isso, hoje nós estamos com vários casos que os companheiros têm matado, têm espancado os animais de suas companheiras. Temos aí o caso do Teodoro, com um cachorrinho que veio a óbito, então um caso muito triste que aconteceu em Goiânia. Assim como ele tem outros vários, e eu sei que essa chegada dessa unidade em Anápolis vai inibir com certeza esse número alarmante de maus tratos. Música 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 Música